Tô no papel, mas sei o que quero ser Passo a paz, eu sim o para poder crescer Mas peraí, tem um fardo aqui O problema é você que me impede de viver Te abandonei, te deixei Não saber porquê Evolui, mudei Se você quer acompanhar, tem que mudar também Evolui, mudei Se você quer ficar, tanto faz pra mim, passe bem Me diga o que eu tenho que fazer Para você me deixar e me esquecer Siga em frente, vire alguém Seu futuro só depende de você Te abandonei, te deixei Não saber porquê Evolui, mudei Se você quer acompanhar, tem que mudar também Evolui, mudei Se você quer ficar, tanto faz pra mim, passe bem Passe bem Tanto faz pra mim, passe bem E é, passe bem Uhul Ai, ai, vaza daqui foi então, hein Vaza daqui foi bom, hein Vaza daqui foi bom 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 Tchau, tchau.